Seis tipos de tratamento para aumentar a testosterona baixa. Nesse vídeo eu vou te mostrar e explicar seis tratamentos cientificamente comprovados para aumentar esse hormônio chamado testosterona. Esse é um conteúdo muito específico, então você tem que prestar muita atenção nesse vídeo porque eu vou explicar também a fisiologia, como que funciona. Eu sou endocrinologista, então eu sou especialista em hormônios, dentre eles a testosterona. Muitos pacientes perguntam, eu não sei quem procurar, se eu vou procurar um endocrinologista ou urologista. Os dois profissionais são habilitados e capacitados para fazer esse tipo de tratamento. Então vamos lá, antes de mostrar as formas, eu vou explicar como que funciona toda essa regulação, todo esse mecanismo, isso é fundamental que você entenda para entender o tratamento. Senão vai ficar uma coisa muito vaga, porque como eu disse antes, é um tratamento muito específico. Como é essa fisiologia? No hipotálamo é produzido um hormônio chamado GNRH. O GNRH estimula a glândula mãe do nosso corpo, também conhecida como hipófise, a produzir outros dois hormônios, o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, o LH, ele vai nos testículos e estimula as células de Leide para produzirem a testosterona. Ele induz ela, ele sinaliza que elas precisam produzir testosterona. E o FSH vai nas células de Cetole e sinaliza que elas precisam produzir espermatozoides. Então o LH é responsável por aumentar a testosterona e o FSH por aumentar a espermatogênese. Isso é importante que você entenda, porque muitos tratamentos são baseados nisso. Então, com a testosterona em níveis maiores, ela acaba sinalizando para o hipotálamo e para a hipófise que eles não precisam mais produzir tanto desses hormônios. Quando a produção cai, a testosterona cai e aí eles produzem novamente. E assim o nosso corpo fica se comunicando num mecanismo que é chamado de feedback negativo ou de retroalimentação. Isso é fundamental que você entenda. Se você não entendeu perfeitamente como funciona esse mecanismo de regulação, assiste o vídeo de novo. Assiste duas, três vezes, porque isso é fundamental que você entenda para entender os tipos de tratamento, como que cada medicação vai atuar em qual ponto. Tem um outro hormônio também, que é o hormônio chamado estrogênio. O estrogênio vai influenciar nesse mecanismo todo, porque ele pode diminuir, se ele estiver aumentado, essa secreção das gonadotrofinas. Então, ele pode diminuir a secreção do FSH e do RH e também pode diminuir o pulso, a secreção do GNRH, que causa uma diminuição da testosterona. Outro ponto muito importante é que a testosterona, quando ela está em níveis suprafisiológicos, o que seria isso, níveis aumentados de testosterona, em grande parte, essa testosterona, ela é convertida para o hormônio estradiol, que é um tipo, que é um estrógeno. Então, o que acontece? O paciente tem muita testosterona, mas essa testosterona acaba virando o estradiol, acaba virando um estrógeno. A primeira forma de aumentar a testosterona, o primeiro tipo de tratamento, é utilizando moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. Eu vou te explicar melhor o que significa isso. São substâncias que conseguem se acoplar dos receptores do estrogênio, só que elas não tem função e o que isso causa? Uma diminuição dos níveis circulantes de estrogênio. Quando o corpo percebe que tem pouco estrogênio, o hipotálamo e a hipófise recebem um sinal que eles precisam aumentar, tanto as gonadotrofinas quanto o GNRH, que estimula elas. Então, essa é uma maneira de aumentar a testosterona. Você antagonizando, que é você ligar no receptor, fazendo com que ele não tenha função. O que seria um exemplo? O clomifeno, medicação amplamente conhecida, ele tem esse mecanismo de ação e é um tratamento validado para aumentar a testosterona. Número 2, existem tratamentos com as gonadotropinas. O que seria isso? Para fins de aumentar, a testosterona tem como fazer a aplicação de LH, do hormônio luteinizante. Você consegue fazer com que ele induza os testículos a produzirem mais testosterona. Você consegue sinalizar diretamente para eles. É um tratamento injetável. Aproveitando o gancho, o terceiro tipo de tratamento é com injeção subcutânea de GNRH. Você faz a aplicação do hormônio hipotalâmico, que por consequência vai estimular a hipófise a produzir tanto o LH quanto o FSH, que vai induzir o aumento dos espermatozoides. Para aumentar a testosterona é utilizado LH. Se o médico visa aumentar os espermatozoides, aumentar a fertilidade, existe também o tratamento com o FSH recombinante. Eu não vou contar esse tratamento para aumentar a testosterona, porque ele é para a fertilidade. Então a gente ainda está no número 3. Quarta forma é com HCG. Você já ouviu essa sigla. HCG é a gonadotrofina coriônica humana. É aquele hormônio que a placenta, a mulher produz, os trofoblastos, para ser mais específico, durante a gestação. Então muitas vezes é dosado o HCG para ver se a mulher está grávida ou não. Mas o que tem a ver o HCG com aumentar a testosterona? O HCG é muito parecido com o LH, com o hormônio luteinizante. Então ele tem a propriedade de induzir a produção de testosterona pelos testículos. Tem muitas indicações na medicina. São indicações precisas. O HCG ganhou muita popularidade para emagrecer. É um tratamento que não é validado, tem efeitos colaterais. Mas para fins de hipogonadismo existe o tratamento validado com HCG. O quinto tipo de tratamento para aumentar a testosterona é com inibidores de aromatase. O que é aromatase? Aromatase é uma enzima que converte a testosterona em estradiol, em estrógeno. E esse estrógeno ele manda um sinal. Ele também faz parte daquele feedback, daquele mecanismo de retroalimentação. E ele manda esse sinal tanto para o hipotálamo quanto para a hipófise para não produzir mais as gonadotrofinas. Então o paciente ele fica com níveis ainda menores de FSH e de LH que por consequência reduzem a testosterona. E ele pode ter atividade dessa enzima aumentada por diversos fatores. Como por exemplo, obesidade pode aumentar a enzima aromatase. E também porque a testosterona se encontra em excesso. Por exemplo, pacientes que utilizam a testosterona de maneira exógena. O que é maneira exógena? Por fora. Então a testosterona intramuscular, por exemplo. Ela pode ficar em níveis suprafisiológicos, em níveis elevados. E essa conversão pode acontecer prejudicando esse mecanismo. Então inibidores de aromatase. O que seria exemplos? Anastrozol é um exemplo de inibidor da aromatase. A sexta forma de tratamento é justamente usando o hormônio propriamente dito. Utilizando a testosterona. De maneira injetável, que pode ser a cada 21 dias, a cada 3 meses. Vai depender de qual éster de testosterona o seu médico vai prescrever. E qual tempo que ele vai julgar necessário. E também pode ser feito como gel. O gel testosterona também é um tratamento validado. A testosterona não deve ser ingerida por comprimidos. De maneira oral. Porque ela pode prejudicar o fígado. Esse tipo de... Essa via de administração. Ela precisa passar pelo fígado para ser ativada. E isso é hepatotóxico. É tóxico para o fígado. Então a testosterona. Ela pode também ser utilizada para aumentar os níveis circulantes desse hormônio. Qual que é o problema de você utilizar direto a testosterona? Porque vai bloquear a sua produção natural. Aquele mecanismo de regulação que eu expliquei no início do vídeo. Ele vai ser bloqueado. E vai ter algumas consequências. Como a infertilidade. Então o corpo do paciente vai ficar entre aspas assim preguiçoso. O testículo ele vai receber um sinal. Que ele não precisa mais produzir. Porque ele já está recebendo o hormônio. E você entendendo aquele mecanismo de feedback negativo. Você vai entender o que eu estou falando agora. Já deixa seu curtir aqui no vídeo. Se esse conteúdo foi útil. Coloca também seu comentário. Que eu sempre respondo as dúvidas. E se você ainda não é inscrito. Se inscreva. E também ative o sininho. Que sempre que eu postar alguma coisa. O YouTube te avisa. Um abraço.